E aí galera, hoje a gente tá aqui, não é pra falar de química, não é pra falar de Enem, é pra falar de uma coisa um pouquinho mais chata, não que química não seja tão chata assim, às vezes é bem chatinho, mas a gente tá aqui pra falar de eleições, é isso mesmo que você tá ouvindo. O que a gente precisa? Pessoal, se tu tem 15 anos e vai fazer 16 até dia 2 de outubro, tu sabia que tu pode decidir o futuro do país? Olha que legal isso gente, e é sério, você pode fazer seu título de eleitor e votar, porque até dia 2 de outubro, que é o dia das eleições, você vai ter 16 anos, então não deixa, não seja tanso, vai lá e faça o título de eleitor pra ajudar a gente a escolher o que vai ser melhor pro nosso país. Até porque se você ficar de bobice, você não vai tá escolhendo o que é melhor pro seu futuro e pro nosso também. E se você tem 16, 17 anos e ainda não tem teu título, vai fazer, pelo amor de Deus. Tá na hora hein, acorda, vamos viver, vamos lá, vamos fazer esse título que é pra ajudar a gente a escolher o que é melhor pro nosso país. E se você tem mais de 18 e ainda não fez o título, corre mano, você tem que fazer esse título o mais cedo possível, tá certo? Então, não marca bobeira, faça seu título, até dia 4 de maio você tem essa chance, vote Felipe Sobbs como presidente, o que você acha? Não marca bobeira, vamos lá, data importante, faça seu título de eleitor. Valeu!